O mulher.com para um assunto bem interessante. Turismo é algo que gostamos de fazer quem que não gosta de viajar. Assim como eu não encontrei nenhum padre que não gostasse de bolo, eu ainda não encontrei ninguém que não gostasse de viajar. E eu acho que o senhor gosta das duas coisas, não gosta, padre Caio? Óbvio, tá na minha cara, né? Ótimo. Ai, que delícia. Mas é isso que nós queremos mostrar pra vocês. Que o turismo, você pode viajar para os lugares que você mais tem vontade de conhecer, tem uma ligação espiritual com aquele lugar, né? Mas é preciso entender algumas coisas e por que esse turismo religioso vem com força total. E hoje nós recebemos aqui, é o diretor da Catedral Viagens, o Claudemir Carvalho, já lhe dei as boas-vindas. E você, na Catedral Viagens, você tem muito forte esse turismo religioso, não é, Claudemir? Verdade, Itamir. Primeiro, mais uma vez, gratidão pela acolhida aqui, né? Muito amor. Hoje é o dia mundial do turismo. E o lema é turismo e investimento verde. Tanto para o religioso, quanto para o convencional. Porque o turismo, ele acabou com uma medicina, né? Sendo várias vertentes, né? Nós íamos a um clínico geral. E hoje não, hoje você tem que ser segmentado a medicina. E o turismo é o mesmo, né? Então, hoje é o dia. Turismo, isto aqui, este conteúdo que eu estou lendo, veio do Vaticano, tá bem? Esse turismo e investimento verde é o lema que veio da Organização Mundial do Turismo, OMT. Então, vem, turismo é uma atividade construída com base nas pessoas. Desenhada e pensada para elas. Portanto, seu sucesso depende das relações humanas. E o Papa Francisco complementa, eu achei lindo, ele falou agora de manhã, né? A felicidade está em se amar e deixar-se amar. Papa Francisco. Então, hoje, nós vamos tratar um pouquinho deste tema, desta atividade que não tem chaminés. É uma indústria que responde muito rápido, assim como o agronegócio, né? Emprega muitas pessoas, bares, restaurantes, avião, caçonete, hotel, peregrino e por aí vai. Uma indústria muito, 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 muito grande, né? Que sofreu muito com a pandemia, mas voltou com força total agora, porque as pessoas cansaram de ficar em casa e está todo mundo fazendo as suas programações de viagem. Então, é legal a gente prestar atenção nisso. É verdade. Hoje, nós temos... Eu estou até procurando aqui depois um dado, que eu peguei uma folhinha aqui e dobrei. Não estou achando. Este livro que eu estou folheando, poucos sabem. Há diretrizes para o turismo. Pastoral do Turismo, Desafios e Perspectivas. Esta pastoral, ela já existe faz muito tempo e nós agora a implantamos no Brasil. Ela é de origem portuguesa, ou não? Na verdade, ela é muito forte em Portugal. Muito obrigado pela pergunta, você está bem informada. Na verdade, a pastoral do turismo é muito forte em Portugal. Todo o país está organizado. No Brasil, nós estamos engatinhando ainda, né? Com a sua permissão, posso lhe dar um dado? Pode, claro. Que não é meu. Isto aqui é da Organização Mundial do Turismo e do Vaticano, de Roma. Em 1964, Conselho Vaticano II, por aí, nós conseguimos, imaginamos, começamos a fazer um censo. O que representa o turismo religioso diante desse volume, dessa indústria? Qual é o peso econômico? Ainda bem que você está sentadinha, porque vocês vão ouvir, 1964, início do censo. Nós, 25 milhões de pessoas se deslocaram de um ponto para o outro, no mundo, por conta também do turismo religioso. Aí, vamos avançar o relógio, clé, 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 2 mil. O último censo, o outro censo. Nós passamos de 25 milhões, irmãos e irmãs em Cristo, para 698 milhões. Foi um salto. Um salto. O próximo censo ia acontecer agora em 2020 e não aconteceu, por conta da pandemia, do Covid. Mas a previsão, a proposta, a projeção, 1 bilhão e 600 milhões de pessoas se deslocando de um ponto para o outro, por conta também da Igreja de Cristo. Imagine você que só no Santuário Nacional Aparecida nós temos 12 milhões de pessoas, está bem? Com tudo isso. Portanto, dentro dessa caminhada que nós estamos, nós temos ainda uma estrada muito longa, Rita Maria. A Catedral, ela está com 33 anos, hoje é a empresa mais antiga no Brasil, em peregrinações, mas a caminhada é longa, é longa e muito bonita, está certo? Eu trouxe para si, Laudato Si, da Casa Comum. Por quê? Exatamente hoje, o Papa fala em Laudato Si para o turismo, na Casa Comum. Então, este livro é editado, a editora é CNBB, do qual eu vou presentear a minha irmãzinha, Rita Maria. E eu aceito. Claro. E eu trouxe mais um para depois você passar. Então, eu passo as suas mãos e você bota naquela mesinha, senhor padre. E eu passo para ela também o livro da Pastoral do Turismo, lançado este mês pela editora CNBB, com todas as diretrizes, caríssimo. Muito obrigada. Falei demais, Rita. Não, mas é legal, as pessoas não entendem que o turismo, como eu falei, todo mundo gosta de viajar, mas não entende toda a estrutura que está por detrás. E quando a gente fala no turismo religioso ou o verde, como você colocou, isso envolve muito mais pessoas, envolve muito mais planejamento e muito mais oportunidades. Então, estes livros, inclusive um deles eu vou sortear no programa, eu agradeço você por ter trazido, vou ler com muito carinho. E eu queria que você me falasse o seguinte, você falou sobre o turismo verde, falou dessa vertente, é isso? É isso. Porque nós precisamos construir um mundo melhor, Rita Maria. Nós precisamos, está muito claro aí, olha as temperaturas e tudo mais, então nós precisamos tomar cuidado com a casa comum. Então, hoje a igreja vem batendo muito nisso, cuidado com a casa comum, cuidado com o nosso planeta, o não desperdiçar água, o ter o cuidado com as árvores, o amor e, sobretudo, o acolhimento. Hoje, nós precisamos que todo esse conjunto se conscientize que o acolhimento é tudo, Rita. Se nós chegarmos numa igreja, num museu, seja lá onde for, e não houver acolhida fraterna, de amor, você se sente meio desorientado e diz, ah, eu não volto mais aqui, foi tão frio o atendimento. Então, nós precisamos ter todo esse preparo. Nós estamos fazendo isso no Brasil a passos largos. Não sei se você tem conhecimento, mas nós estamos desenvolvendo rotas católicas no Brasil. Nós temos cinco, consolidada. Já embarcamos mais de 5 mil peregrinos. Salvador, na Bahia, com Santa Dulce. Santuários mineiros, com o Santuário do Caraça, que poucos conhecem. 256 anos de história, primeiro seminário do Brasil, primeira biblioteca do Brasil, refúgio de Dom Pedro. Está lá nas Minas Gerais. Aparecida, Santuário Nacional de Aparecida, Memórias e Relíquias. O que importa é a Aparecida e a devoção. Mas aqui embaixo tem vida, tem Cláudio Pastro, tem o Seminário do Bom Jesus, uma réplica do Palácio de Versalhes. Abrigou três papas, Madre Paulina. Então nós estamos recontando a história da Igreja de Cristo no Brasil. Estamos fazendo as rotas do sul, as missões jesuíticas. E isto vem a passos largos. Eu não poderia deixar de dizer aqui que isso não é mérito nosso. A PUC de Belo Horizonte, a Arquidiocese de Belo Horizonte, o SEBRAE de Minas Gerais e o SEBRAE da Bahia têm conduzido com maestria todos esses projetos. E eu fico muito feliz de poder falar aqui que existe essa possibilidade aqui dentro do Brasil. Tem gente que tem vontade de fazer um turismo religioso, mas fala assim, Ah, mas como que eu vou para algum lugar se eu não sei, às vezes, falar outra língua? Não, você vai falar a sua própria língua, isso é que é legal. É ótimo. Neste momento, por exemplo, nós temos grupos no Santuário Mineiro. O Padre Florentino de Indaiatuba, da Nossa Senhora da Canelária, neste momento está em Salvador, com um grupo. Por quê? O turismo religioso, por incrível que pareça, Rita Maria, é o mais completo que tem. E eu já vou lhe dizer por quê. Tá bem, vamos a Paris? Vamos a Paris. Qualquer um que vai a Paris, vê a Torre Eiffel ali. Aquelas coisas que todo mundo... Nós também fazemos isso, Rita. Só que nós temos um elemento mais importante, um elemento maior, que é a espiritualidade. Então, hoje, quando nós saímos para uma caminhada, esse aqui é um exemplo clássico, que depois, se tiver tempo, nós vamos falar, que é um exemplo de Portugal, que todo mundo faz daqui. Porém, nós injetamos aqui espiritualidade, conteúdo teológico. E isso vai acontecer quando, Claudemir? Tu me desce o gancho e eu vou em frente. De 7 a 14 de maio, irmãos e irmãs, sobretudo nós, campineiros como eu... Você é campineira? Não? Sou mineira. Mineira, coisa boa. Mas sou cidadã campineira. Já foi acolhida, né? Já. Irmãos e irmãs, o padre depois pode falar um bocadinho, senão eu falo tudo e ele não fala, coitadinho. Mas olha, de 7 a 14... O tempo está acabando, você deixa tempo para o padre, Claudemir. De 7 a 14 nós vamos a Portugal, por conta dos 250 anos da Catedral Metropolitana de Campinas. Então nós vamos fazer uma grande peregrinação ao Santuário de Fátima. Primeiro, pedir a bênção de Mãe de Fátima e fazer então esse encontro da cidade de Campinas, da comunidade de Campinas com a comunidade de Fátima, no momento de oração, de reflexão, de contemplação. Então o pessoal que quiser saber aqui da região metropolitana de Campinas sobre essa viagem é só entrar em contato com a Catedral Viagens. Hoje nós fizemos uma aliança linda, Rita, mas linda. É uma aliança que eu nunca fiz na vida. Essa aliança compõe Catedral Metropolitana de Campinas, Arquidiocese de Campinas, Rede Século XXI de Comunicação e a Catedral Viagens que faz essa logística toda aqui embaixo. Então é uma aliança muito boa, linda e que poderá sim fazer contato conosco. E vou te dar uma notícia também muito boa que nós falamos, mas você sabia que a TV vai conosco para esse evento? Olha, eu não sabia. Nós vamos fazer o documentário desse momento. Que bom. Então daqui nós levaremos quatro pessoas que farão toda aquela cobertura. Tem o Câmara, até o Diretor de Margem. Mas enfim, é isso. Hoje o Dia Mundial do Turismo, nós não poderíamos deixar de trazer esta reflexão, este momento de alegria, de partilha, de fé, de oração. Deixa tempo para o padre, senão ele vai... Não, padre. Não, você já viu. Muito obrigada por ter estado conosco. Obrigado. É, então, né? Vou enviar lá da Catedral. Mas a Catedral Viagem tomou todo o meu espaço. Você está vendo como é que é? Mas, padre, essa viagem que, inclusive, pelos 250 anos da nossa Catedral, aqui na cidade de Campinas, mais do que o passeio, a própria Catedral, ela traz muita história em si. É muito gostoso visitar a Catedral. E o senhor hoje, atual responsável pela Catedral, o que o senhor pode nos falar das preparações para estes 250 anos? A viagem a gente já está sabendo. Bem, a Catedral de Metropolitano de Campinas é um dos pontos mais visitados de Campinas. Acredito que só perde Butaquarau, porque o pessoal vai lá caminhar, passear. Mas, todo dia, eu recebo visitantes do Norte, do Sul, de todo lugar do Brasil, e também muito católico, que vai participar da missa. São quatro missas por dia, são cinco horas de confissão todo dia. Ah, já, padre, hoje eu fugi da Catedral, estou aqui dando entrevista. E temos muitas preparações. Temos essa viagem, temos planejando uma corrida, uma pequena maratona na Catedral, um teatro, apresentações, e também, ano que vem, nós vamos pedir para a Penitenciária Apostólica de Roma, a nos autorizar a abrir a Porta Santa. Então, 2024 a 2025. Então, a Catedral, além de... Vão ter dias certos para acontecer. Isso, vai ser um ano de Porta Santa. E a Igreja Mãe de Campinas, a Matriz Nova de Campinas, vai ser também a Casa da Misericórdia. Vamos acolher os peregrinos que foram para a Catedral, vamos atender confissão, a gente vai fazer um trabalho bonito. Espero trazer de Fátima uma imagem, a Pensoada, e as relíquias dos três personagens. Tem tanto altar, mas eu vou ter que encontrar um altar para colocar a relíquia de Santa Lúcia, a São Francisco e a Jacinda, os três personagens, e a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Tem muita coisa lá acontecendo, o defacionário, a píbra do jubileu, os produtos, mas eu não vou fazer merchan aqui, não. Inclusive, nesta comemoração dos 250 anos da Catedral, uma coisa que já começou a acontecer, eu não me lembro exatamente a data, mas está passando de paróquia em paróquia, uma imagem peregrina, para que cada paróquia da Arquidiocese de Campinas possa ter esta imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira aqui da cidade de Campinas, e ela ir visitando todas as paróquias, as comunidades vão para as suas paróquias e todos expressando a sua devoção. Isso, e eu espero que em 2024, quando jubileu, as paróquias vão, venham para a Catedral, para uma peregrinação, para passar na Porta Santa, participar também das santas missas, principalmente as missas das nove e meia do domingo, que é cantada pelo coro Arquidiocesando, num orco de tupo que veio da França. A Catedral em si é um cartão postal de Campinas, que a gente tem que valorizar e usar, e eu também tenho o desafio de fazer um restauro dessa igreja tão centenária, tão bonita de Campinas. E olha, essa restauração não deve ser fácil, por quê? O que a gente pensa, tudo é entalhado à mão, em madeira, tudo é bonito demais. Você vai na Capela do Santíssimo, eu vou falar das experiências, eu vou para lá, eu me derramo. Não tem como você não se emocionar, você não está diante do Senhor ali, você que o reconhece como vivo e verdadeiro Senhor na Eucaristia. Então, eu estou falando só da Capela do Santíssimo, você precisa de imaginar toda aquela igreja com toda a sua riqueza cultural e artística. Parabéns, parabéns. Obrigado, Rita. Eu só queria cumprimentar, esta renda, isto aqui vai ser doado para a Catedral para ajudar nesse restauro. Por ali passaram a Rainha Elizabeth II, Santos Dumont, João Pedro, Carlos Gomes, Bernadinho de Campos, Campos Salles, Irmã Serafina. Que lindo, que importância. Então, nós venha ser um guardião, está vendo aqui? Um guardião. Nós vamos levar uma quantidade boa de pessoas a Fátima para trazer a imagem de Nossa abençoada para Campinas e fazer a entronização na Catedral Metropolitana de Campinas. Então, as pessoas que estiverem conosco receberão também seu certificado de guardião da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Olha, foi muito bom receber vocês aqui. Receber Padre Caio pela primeira vez aqui no programa Mulher.com. Eu já tive a oportunidade de conhecer o Claudemir, não o conhecia e estou muito feliz do senhor ter estado aqui dando essas boas notícias da Catedral, enquanto igreja, a nossa matriz aqui da cidade de Campinas e de toda a arquidiocese e também o Claudemir da Catedral Viagens, falando dessa viagem que vai ajudar também no restauro da Catedral que nós falamos aqui, que fica no centro da cidade de Campinas e é uma riqueza cultural que você pode visitar, mas também vá pela espiritualidade e sempre tem confissão, sempre, sempre tem Padre lá confissando. O Padre falou cinco horas por dia, né Padre? Cinco horas por dia. Eu cheguei na Catedral com cabelo preto, com mais cabelo. Mas olha, eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigado. Nós já disponibilizamos os contatos, telefone e espero recebê-lo outras vezes aqui, recebê-los. Tá bem. Rita Maria, só para finalizar, esses terços vieram de Belém, da Terra Santa, de Israel, do qual você também conhece, daquela cooperativa de artesãos cristãos. Sim, sim, sim. E fazem, então tem cinco terços aqui, eu passo para você e você depois então passe para quem você entender, tá? Presentear quem for. Eu vou presentear algumas pessoas que nós vamos colocar também no sorteio para quem assiste e eu gostaria de sortear depois entre a equipe. Pronto. Posso fazer bom uso? A gente só dá terço para quem reza, menino, se alguém pegar, por favor. Eu falo bem, bastante isso que nós louvemos. Se ganhar um terço não é, é para rezar. É, ou então doa, né? Eu queria falar, padre. Desculpe. Está abençoado? Não. Então, peraí, eu vou tirar. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoais, senhores e terços, abençoais, programa, todos os nossos ouvintes que nos assistem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado. Muito obrigada.